e seja muito bem-vindo hoje começa o primeiro episódio de papo de mentor vamos conversar hoje com o mentor iniciante Miguel Passos o Miguel ele está iniciando sua trajetória como mentor já está fazendo alguns trabalhos e hoje a gente vai trocar algumas ideias a respeito do trabalho de mentor e consequentemente algumas dicas para você empreendedor aproveitar começa agora papo de mentor tudo bem? tudo joia e você? tudo bem obrigado aí pelo contato pela oportunidade imagina e parabéns aí pelo webinar muito útil obrigado você gostou então? gostei achei bem legal apesar de que eu não era especificamente o seu público-alvo por isso que a primeira pergunta que eu mandei eu falei tem mentor aqui também porque esse mundo da mentoria ele é relativamente novo para mim eu vim do mercado tradicional e é bem diferente do mundo startup então essa coisa de pitch os jargões a cultura o modus operandi ainda é tudo muito novo e eu tudo que eu tenho de oportunidade para que eu possa aprender eu me jogo né ótimo ótimo e é assim que começa mesmo é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí que você deveria ter mesmo para percorrer conhecer esse novo ambiente que ele é bem diferente então eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas com multinacionais um todo foram 30 empresas poucas empresas de pequeno e médio porte a grande maioria de grande e gigantesco porte é o mesmo caso que eu e o mundo startup ele é novo né e tem mindset por trás que é bem diferente então quando eu comecei a entrar e conhecer melhor este mundo inclusive foi até para o vale do silício para ter para vivenciar o ecossistema lá o que que as empresas estavam fazendo para que elas tivessem um sucesso qual que é o mindset atual qual que é a cultura que que eles estão trabalhando e é um mindset bem diferente com uma cultura também atrelada e enraigada muito forte que faz toda a diferença coisas que eu aprendi lá que eu acho que vale a pena compartilhar uma cultura de fracasso muito forte eles valorizam o fracasso lá aqui em toda experiência que eu tive em todas as conversas o fracasso sempre era vilão lá não lá o fracasso é é visto com muito bons olhos por quê porque vai possibilitar a startup aprender melhorar rápido a pivotar a transformar o modo com que ela faz hoje implementar algo novo e implementar algo novo rápido que ela consiga ganhar atração e fazer aquele novo processo aquela nova atividade girar então a cultura de fracasso sendo valorizado como parte do aprendizado sensacional uma coisa que faz total sentido e eu não vi aqui nas grandes empresas então isso dá uma dinâmica muito grande para o ritmo de aprendizado implementação da melhoria devido ao aprendizado e a conquista de novos resultados de uma forma muito dinâmica e contínua uma coisa muito bacana que as startups elas acabam fazendo as startups de sucesso do vale todas fazem isso então ao melhorias startups aqui no brasil e outras partes do mundo também aí você deve ter ouvido eu falar que eu já analisei pitches de startup de mais de 15 países e 4 continentes já então auxiliando eles essa cultura eu trago sempre essa essa cultura tentar embutir no mindset do empreendedor essa cultura de fracasso que ela é muito importante para fazer a roda girar fazer as coisas acontecer e aí quando a gente fala no pitch se você traz essa cultura de fracasso para dentro da sua preparação elaboração e execução do pitch você vai conseguir ter melhores resultados e vai conseguir aprender de uma forma mais acelerada então é super relevante trazer este conceito sim por outro lado sem dúvida por outro lado é importante também trazer este conceito que a gente traz de empresas grandes para conferir o certo senso de responsabilidade que não é o fracassar por fracassar entendeu porque isso também vem uma coisa banal ah fracassei tudo bem mas é um fracassar com um senso de objetivo de propósito e assim poxa eu fracassei não porque eu fui descuidado com o meu processo é porque é um processo normal de aprendizado a gente está falando de empresas que lidam com ideias disruptivas e inovadoras no sentido de que o cara que está pensando em uma startup ele está pensando sempre em algo assim na cabeça dele é algo de forte base tecnológica que ninguém pensou ainda então quando ele vai para as mentorias e tal que ele vai putz já pensaram nisso não é bem assim porque o processo começa normalmente em casa com os amigos e aí quando o cara vai para fazer as primeiras sondagens fora daquele círculo mais restrito dele é que ele vai aprendendo vai aprendendo a problematizar vai aprendendo a analisar a concorrência o que que diferencia o produto dele e e aí quando ele se depara por exemplo em sessões de mentoria que ele identifica os gaps e ele vai aprendendo mas sem dúvida é o aprender mas é sempre aprender com a consciência de que está buscando o acerto não porque fez de qualquer maneira exatamente você falou que está super correto com o propósito e essa visão que o empreendedor traz inicialmente de um problema que ele pode resolver é ele testa no mercado quando ele testa este esta capacidade de aprendizado e de entender que o fracasso vai fazer parte para melhorar o produto isso dá uma celeridade muito grande e a nossa visão de cabeça de empresa grande então tendo ajudado grandes grandes empresas a conquistarem os seus objetivos a gente também entende que tem um mote por trás um mote financeiro uma busca por resultado muito grande e trazer estes dois aspectos para a startup vai possibilitá-la colocar e implementar no mercado a sua ideia o seu produto a sua solução de uma maneira rápida buscando aprender buscando eventualmente fracassar mas fracassar de uma maneira rápida para aprender para melhorar para mudar implementar de novo testar de novo ajustar o que precisa ser ajustado e aí conquistando estes resultados ao longo do caminho então juntar estas duas coisas são fundamentais inclusive eu até mencionei no workshop que quando você comunica qual que é o problema que você resolve se você contextualizar através de uma persona através da caracterização do seu cliente fica muito mais fácil de todo mundo entender de qualquer pessoa entender e quando você vai para campo testar colher opinião fazer junto com o cliente isso te dá uma dinâmica nessa história com uma propriedade muito grande então é bem bacana juntar todos esses pontos inclusive uma frase que eles falam muito lá é fazer com o cliente e não para o cliente produzir o seu produto estruturar a sua ideia e a sua solução junto com o cliente então vai para campo senta com o cliente ou com o prospect faz junto com ele monta a solução junto e não para ele porque quando você monta para ele você traz uma visão um pouco míope uma visão sua sobre aquele problema quando você faz junto com ele senta com ele constrói com ele é outra coisa dá uma outra dinâmica acelera muito esse aprendizado então esse é um outro ponto que eles têm lá no ecossistema do Vale eu achei sensacional esse aspecto de construir com o cliente e não para o cliente é é uma questão de parceria que é é um pouco é uma cultura diferente também da grande empresa porque a grande empresa ela por si só ela já é grande ela já sabe tudo ela ela é autossuficiente para poder fazer aquilo que ela acha que deve que pode é o tipo da coisa né ao invés de eu criar necessidades no cliente eu identifico as necessidades e trabalho com ele para solucioná-las né é aquele conceito antigo do marketing né ah o que que é o marketing né o marketing é a arte de criar é de criar necessidades no cliente isso está ultrapassado já é exato e muitas vezes a gente acredita que nem é uma necessidade mas uma vez que você implementa a solução no campo junto com o cliente você vê que aquilo tem uma utilidade que você nem pensou uhum e o seu produto uma vez que você pensa que atende uma necessidade vai para campo ver que o seu cliente usa de uma outra forma ou vê um outro valor você pivota ali mesmo e já consegue direcionar para o caminho certo para o caminho que o cliente vê valor efetivamente e não que está dentro da sua ideia então esse trabalho junto com o cliente é fundamental para que você construa um produto de valor você está construindo no começo né diferente da grande empresa que já está com o produto no mercado bem estabelecido já tem uma base grande de clientes precisa fazer as melhorias contínuas quando você está começando essa presença junto com ela se torna muito relevante legal e me fala uma coisa Augusto você eu vi eu vi no seu perfil você passou muito tempo na Deloitte né assim como eu eu comecei minha vida na Deloitte foi minha primeira grande empresa de tenho oito anos e meio de big four cinco dos quais na Deloitte e o que que fez você migrar para esse mundo startup e que que fez você se sentir atraído por ele foi um hackathon que eu participei pela Deloitte inclusive era você conhece o conceito de hackathon conheço certo a gente fez um lá eu fui mentor era para eu participar durante quatro horas eu fiquei umas trinta e duas junto com a galera também você ficou lá eu fiquei lá não dormi fiquei junto virei a madrugada ajudando as as startups vamos dizer assim mas os grupos que foram formados e e até então eu não tinha conhecimento não tinha contato com essa vibe com essa energia com essa mão na massa de forma diferente e aí quando eu tive essa oportunidade era para eu ficar quatro fiquei trinta e duas fui procurado depois no final do evento pelas startups para agradecer o empenho e tal nenhum outro mentor teve teve isso eu tive esse feedback super positivo da dos grupos né que eram as pequenas startups na oportunidade e e eu comecei a ver que tinha um mundo diferente lá fora que eu não estava me atentando tinha muita coisa acontecendo e que eu precisava entender um pouco melhor me aproximar porque foi algo que eu gostei demais a partir desse contato foi que eu vislumbrei a possibilidade de começar a ajudar esse público porque até então só ajudava grandes empresas e eu tinha um conhecimento muito grande né eu comecei na auditoria me deu toda a base financeira e de processos de controle que uma empresa precisa e depois eu migrei para consultoria estratégica então tive a possibilidade de ter uma visão conhecimento trabalhando na prática mesmo com grandes empresas com uma visão holística uma visão do todo visão de contabilidade visão de finanças visão de estratégia marketing vendas o meu o meu foco então ele ficou muito grande muito abrangente a minha área de conhecimento me permitia ajudar os empreendedores de uma maneira holística e aí dentro deste destas grandes possibilidades de ajuda aos empreendedores um adicional que eu tive a oportunidade de ter um conhecimento adicional que eu acabei agregando na minha bagagem foi as análises do pitch mesmo então sempre trabalhei apresentando os projetos para as grandes empresas então a apresentação era algo bem natural para mim eu tinha conhecimento e aí depois que eu voltei do vale eu comecei a fazer investimentos em startup e aí participando de grupos de investimento participando de fundos de investimento focado em startup conheci um shark do programa shark tank me tornei sócio dele fui até convidado para tocar uma ideia que ele me colocou e e aí eu preferi optar por não por ajudar mais empreendedores a atingirem mais pessoas porque se eu focasse em uma só eu teria uma capacidade de atuação dentro daquele aspecto da startup agora se eu me tornasse mentor de diversas startups eu teria a possibilidade de expandir este conhecimento e impactar muito mais gente então visando impactar mais gente foi que eu optei por atuar como investidor e mentor e exatamente isso que eu estou focando agora para que eu consiga impactar mais gente para que eu consiga impactar empreendedores que possam impactar outras pessoas seus clientes com seus produtos e as suas ideias e e aí começou então comecei a analisar muito pitch analisar muito pitch analisar muita ideia e vi que tinha muito empreendedor que tinha dificuldade na apresentação então hoje mais de 90% eu posso dizer mas eu não tenho esse número preciso mas mais de 90% dos pitches tem problemas então eu não consigo investir em 90% dos pitches porque tem alguma coisa que não está completa tem algum raciocínio que não está com um fluxo bacana tem informação que falta as informações elas não estão conectadas da melhor forma para conseguir mostrar a ideia e o potencial da startup então tem diversos problemas que eu fui identificando ao longo do tempo e aí eu trouxe tudo isso para dentro de uma metodologia consolidada para conseguir ajudar os empreendedores de uma maneira mais efetiva e aí esse programa que eu estou oferecendo atualmente chama TTT Pitch Fórmula To the Top Pitch Fórmula que é a fórmula do Pitch para que leve o empreendedor ao topo que ele consiga o investimento de uma forma efetiva então quando ele chega a mim e apresenta um Pitch dele eu analiso identifico o que ele tem de problema ajudo direciono e aí eu faço uma nova revisão para que ele depois de ter resolvido os problemas tem uma nova oportunidade de apresentar e lapidar os últimos pontos então o programa hoje ele é online e e ao vivo atualmente ele funciona dessa forma são quatro sessões quatro sessões que eu trago toda a metodologia para ele e hoje eu estou oferecendo especificamente para essa turma que está aberta a possibilidade de ter duas sessões de mentoria comigo ainda de graça ao participar do programa mas eu não sei se eu vou conseguir deixar dessa forma nas próximas turmas mas atualmente é assim que eu estou trabalhando essa sua mentoria que você fala é uma mentoria voltada para o Pitch ou você vai um pouquinho um pouco para trás e dá uma analisada do business model da startup está muito relacionado toda a apresentação do Pitch no final é trabalho do que o cara já fez na startup então se ele não está conseguindo apresentar da melhor forma muito provavelmente é porque ele não conseguiu estruturar da melhor forma então hoje as mentorias deste programa são específicas para o Pitch e a gente leva em conta a parte de estratégia e a parte de estruturação mas eu também ofereço mentoria específica para o negócio mas aí é um bichinho diferente são mais sessões porque a gente tem que entrar mais no detalhe de cada uma das áreas da startup e aí dedica mais tempo e mais envolvimento e aí é um programa diferente entendi sem dúvida é porque eu estava olhando assim eu só falando um pouquinho da minha história eu comecei na Deloitte como trainee de consultoria tributária na área de impostos indiretos passei 5 anos depois fui para Braskem petroquímica depois o Walmart os primeiros vamos dizer assim oito anos da minha carreira foram muito focadas na área de impostos tributos aí quando eu fui para o Walmart eu aprendi um pouquinho de auditoria interna depois eu fui para o grupo Debreche e aí lá eu rodei bastante fiz ajudei a implementar o CSC de lá os centros de serviços compartilhados passei por planejamento tributário participei de projetos de implementação de Oracle assumi fui Head de Texas de uma das empresas do grupo enfim rodei um bocadinho depois tirei um fiz um mini sabático de uns 5 meses eu já estava pensando eu estava um pouco eu estava um pouco de saco cheio do mundo corporativo como ele era assim não que eu eu estava sentindo muita saudade do lado consultor a verdade era essa eu saí pensei em montar consultoria mas vi que ainda não estava na hora acabei voltando por um acaso para a Pricewaterhouse mas para a área de outsourcing na área de outsourcing atendi Google atendi Baidu atendi algumas empresas de tecnologia mas também fiquei mais um tempo e ainda assim falei não é isso porque o outsourcing ele é muito parecido com compliance só que é um compliance terceirizado em vez de você trabalhar para uma empresa você vai trabalhar para várias e você é um terceirizado cuidando de toda a parte contábil e o trabalhista e tributário da empresa toda a parte contábil e tributário e também um pouco do financeiro aí eu passei por um mas na minha trajetória de quase 20 anos 13 dos quais exercendo cargo de liderança eu fui me encantando pelo lado pessoas pelo lado pessoas e pelo lado negócio e aí foi quando no final de 2017 após passar por um processo de coaching eu decidi virar coach só que assim o coaching para mim daí do mundo do coaching me abriu um monte de coisa aí eu fui começando a conhecer eu já tinha um pouco de noção do mundo startup porque um amigo meu é dono de uma é um amigo é uma startup especializada em processos de automação para para shared service centers e ele ele sempre chamava e tal ele começou com uma mesinha lá no cubo agora ele já está com um espaço grande lá ele passou um período no processo de aceleração de aceleração do Google agora ele voltou para o cubo então ele já está bem maduro assim e uma vez a gente conversando ele até comentou comigo porque eu era eu era um dos gerentes da área fiscal e ele era um cara justamente de melhoria de processo então ele queria melhorar um monte de coisa automatizar e fazer e acontecer e pessoal de área de controladoria principalmente tributário é bem conservador costuma ser ser um pouco resistente a essas coisas e eu era o doido lá que vindo para ele e falava e falava pô isso aqui é legal pô Paulo isso aqui eu acho que seria uma coisa boa e a gente criou uma afinidade por causa disso eu sempre gostei dessa coisa meio de novidade né de pensar fora da caixa e tudo eu não sou exatamente aquele cara que tem as ideias que tem os insights mas eu sou aquele cara que e gosto de comprar as ideias de quem tem então quando tem alguém na equipe que tem insight que tem ideia eu gosto de parar para ouvir e entender e se eu vi que aquilo tem tem um fundamento eu abraço a causa e tento ajudar da melhor forma né e aí foi eu fui para a mentoria de negócio eu conheci o Eduardo Nogueira que é o presidente da ABMEM que é o que é a Associação Brasileira de Mentores de Negócios eu não sei se você já ouviu falar da mentores do Brasil da NBR né aí eu me associei a ABMEM fiz em abril o programa base para metodologia de mentoria tô aí já fiz design thinking agora vou fazer scrum tô me inteirando agora do do Agile das metodologias Agile né e já participei de bootcamp do Sebrae aqui em São Paulo agora próximo mês vou fazer vou fazer Jundiaí usando a metodologia do Inventor in Canvas que é a metodologia da ABMEM e assim quando você falou e tal pode uma coisa que eu pensei por isso que eu até te perguntei é eu se seria interessante fazer um trabalho anterior né antes do cara ir pra essa coisa do pitch fazer uma avaliação anterior né pra ver se não tem nenhum gap fazer o cara descobrir aquilo que ele não sabe que ele não sabe pra ver se tem algum ponto estabelecer algum curso de ação e pra daí ele um pouco ele mais preparado pra fase do do pitch né então nesse sentido foi que eu eu tinha pensado isso vai depender muito da necessidade do empreendedor né do estágio em que ele tiver tem alguns empreendedores que já estão mais preparados já estão mais estruturados estão efetivamente só precisando montar o pitch pra captar o investimento tem outros que estão numa fase anterior que estão começando a estruturar o negócio começando a entender mercado começando a montar time então são outras necessidades é e aí mesmo nessas fases né independente dele você tem a startup que já está na fase de de escalar e de tudo você tem aquela que ainda está na fase de de ação né que é uma fase particularmente eu gosto muito de trabalhar tem aquela até pela minha experiência com startup como ainda é novo pra mim eu não tenho experiência pra pegar startup já na fase de de escalabilidade não sei que seja em temas específicos como por exemplo planejamento financeiro né que foi algo com que eu com que eu trabalhei já né mas olhando dentro de um aspecto mais amplo de olhar mercado parcerias estratégicas recursos fontes de receita principais custos e tal né vamos dizer assim é eu gosto mais de de auxiliar porque você é a fase que o cara tem excelentes ideias mas ainda está muito verde no no aspecto holístico da coisa de negócio em si de parar pra pensar em todos os aspectos que envolvem você estruturar uma empresa do zero né então aí eu aplico nas minhas mentorias esse e-mentor em canvas que é uma metodologia da ABMEM são 13 passos né que você olha desde a necessidade do cliente parcerias chaves é receitas custos é canais de distribuição né como você vai fazer seu serviço para o seu produto chegar né nos clientes o seu perfil de cliente enfim são 13 passos lá que a gente segue e que a gente usa a metodologia socrática a gente vai perguntando né até porque ninguém melhor do que o cara que é dono da ideia pra ele saber o que que ele tá pensando mas através de perguntas e de provocações através das perguntas certas você faz ele parar pra pensar putz não tinha pensado nisso e aí você bom então não quer anotar um curso de ação não quer pensar como você faria isso melhor e tal e aí a gente vai 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 direcionando então era assim que é assim que a gente que a gente busca busca trabalhar e nessa arte a gente tá se aperfeiçoando até porque a mentoria né a gente entende que quanto mais você vai praticando mais você vai vai se aperfeiçoando ficando melhor né exatamente e uma coisa uma coisa muito muito bacana que você trouxe da sua história é que muitos empreendedores atualmente acabam nascendo um pouco com como você nasceu pra coaching e pra mentor já tinha trabalhado na indústria tinha trabalhado eventualmente em alguma consultoria ou alguma empresa de prestação de serviço acabou ficando um pouco de saco cheio ou acabou por algum outro motivo cansando daquilo que fazia e começou a pensar em alguma alternativa em algum outro foco e aí surgiu e acabam criando uma startup então tem muito empreendedor que acabou passando por esse processo também e não só no Brasil no mundo quando eu fui pra Stanford fazer um um curso de inovação lá inclusive fui até facilitador aqui no Brasil desse curso mas muitos dos dos colegas que estavam lá fazendo o curso tinham também esta este pensamento de putz eu preciso ressignificar minha carreira eu preciso fazer uma outra coisa porque eu já tô de saco cheio eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo eu quero fazer algo diferente eu quero procurar o que que o que que eu vou trabalhar e que eu vou gostar que eu vou me sentir bem que eu vou ser apaixonado por aquela atividade e aí essa busca ela tá muito presente em muitas pessoas não só no Brasil mas em muitos lugares do mundo é bem interessante esse momento quando você para pra analisar as pessoas né e tem muita gente passando pelo mesmo problema sim porque e uma coisa curiosa se você for nesses espaços compartilhados seja co-working cubadoras aceleradoras enfim né é é é interessante você vê muito jovem muito garoto novo mas você vê muito cara sênior também alguns caras lá uns cabeça branca lá perdido né e e eu acho isso legal e e hoje isso tá sendo muito estudado a questão da dos estudos transgeracionais né gerações sem idade agora você fala já dos perênios né e tudo mais e a questão de você hoje acabou esse negócio né é de você é é formar eu ainda peguei essa geração sou geração x né eu ainda fui educado a educação que eu recebi foi de que você tem que estudar fazer uma faculdade ter um bom emprego né pra garantir o sustento da sua família e ter uma boa aposentadoria é e eu fui a geração eu fui a geração que é o seguinte existe um livro de uma autora agora não me recordo o nome dela que se chama e agora geração x é um livro de capa azul com joystick de atari na capa né eu fui emprestar esse livro pro meu ex sócio a gente brigou desfez a sociedade ele ficou com o livro aí eu fiquei com o livro dele aqui mas ele ficou com esse e agora a gente tá meio meio assim de chegar um pro outro vamos destrocar né não foi uma briga de chegar a virar uma inimizade mas enfim foi uma sociedade desfeita mas esse livro ele é muito interessante porque é o seguinte a geração x a gente costuma dizer que é a geração barrada no bairro né porque as gerações anteriores eram gerações que assim você tinha que ralar muito e aí lá pros seus 40 40 e pouquinhos anos você ia ganhar algum cargo de chefia ia passar a ter sua sala uma secretária e coisa e tal e as regalias ia passar a mandar a geração x ela foi preparada pra isso mas só que quando chegou a vez dela que foi lá pelos anos 90 toda aquela questão de do 5S né que que virou o mundo corporativo de cabeça pra baixo nos anos 90 né principalmente aquelas metodologias japonesas que vieram à tona né no mundo ocidental né porque o americano não aguentava mais tomar coça de japonês na indústria eletrônica na indústria automobilística e isso foi veio à tona no mundo no mundo ocidental então aí acabaram com tudo né estrutura hierárquica vertical acabou virou horizontalizou tudo gerente não tem mais sala gerente não tem mais secretária quando muito ele tem uma baia melhorzinha e uma secretária compartilhada né e junto com isso veio uma geração anterior que que recebeu um outro tipo de educação muito mais bem preparada e que começou a contestar o status quo né e eu peguei justamente essa transição né então isso tudo hoje você vê caras você vai ver de tudo eu tenho 44 anos e você vai ver caras da minha idade com uma cabeça super pra frente querendo aprender querendo querendo se juntar com gente nova com gente com novas ideias e você vai ver um cara da minha idade parecendo um velho de 60 anos né é uma fase meio louca né primeiro que a gente tá num ambiente louco né a gente tá no mundo vulca né de incerto né não sabe o que vai acontecer amanhã volátil as coisas mudam numa velocidade incrível e a minha geração é uma geração que tá em crise né que sabe assim não sabe pra que lado vai quer dizer eu já decidi pra que lado eu vou prefiro ficar com os jovens vai ficar com o velho e não vai me levar pra lugar nenhum prefiro ficar com a molecada nova que tá vindo aí cheia de ideia cheia de gás e ajudar a orientar esse pessoal porque é uma turma que vem com muito boa preparação via de regra tem ideias excelentes eu fico chateado quando eu vejo alguém mais velho falar assim essa juventude tá perdida eu falo você não sabe de nada tem muito cara que realmente tá perdido aí mas tem muito cara que tá trabalhando quietinho aí e que as ideias dessa moçada que tá trabalhando quietinho é que vai salvar a vida dos seus netinhos dos seus filhinhos tá entendeu é o que porque é o que tá se falando de inteligência artificial e de e de produtividade no outro dia eu tava assistindo o mundo SA tá hoje você tem tem mostrando uma cidade nos Estados Unidos onde um micro ônibus ele é construído todo com impressora 3D 100% elétrico e autônomo né essa geração atual ela tá tendo uma oportunidade única que é de fato usar a tecnologia a seu favor enquanto as gerações anteriores elas compraram a ideia de que a tecnologia ia trazer mais qualidade de vida pra elas mas foi mas essa essa geração ela não soube usar isso a favor dela consequentemente teve que trabalhar mais né e aí a gente vê hoje né os aspectos de a doença o mal do século ansiedade depressão as doenças de cunho emocional né mas enfim é eu tomei então a decisão de ajudar o pessoal novo que tá vindo com ideias fantásticas mas que muitas vezes até por ter tido um tipo de educação mais liberal e tudo está ávida por ouvir muitas vezes alguém um pouco mais rodado alguém com mais experiência alguém que pode chegar e falar filho vem cá pô peraí calma não é assim vamos conversar você não pode chegar pra eles e falar assim olha quem sabe das coisas aqui sou eu me ouve porque eu sei mais do que você isso não isso afasta mas desde que você se coloque numa posição de escuta ativa e de colaborar e de trazer a sua experiência onde você apanhou onde você aprendeu isso isso sim é muito válido e é nesse sentido que eu pretendo trabalhar com com essa turma que tá vindo aí trazendo a minha experiência a minha bagagem né pra com exemplos práticos e tudo ouvir né dar apoio dar suporte e ajudá-los nas correções de rota e você falou uma coisa fundamental que é a escuta ativa é saber ouvir saber entender pra aí conseguir ajudar e direcionar porque muitas vezes a gente como é mais experiente e já vivenciou muita coisa acaba achando que é o dono da verdade que só existe um caminho e não é existem diversos caminhos e baseado na nossa experiência a gente consegue direcionar e dar opções através de perguntas que é justamente sobre o ponto que você falou você direciona só com perguntas e não com apontamentos de direção porque faz com que o empreendedor consiga identificar outras possibilidades como não existe caminho certo ou errado esta visualização de possibilidades e caminhos a serem seguidos é o que vai fazer com que ele dê o próximo passo e aí ele vai testar esse próximo passo com o cliente e aí ele faz algum ajuste caso necessário dá o próximo passo e assim ele segue então perfeito a sua colocação essas mentorias e essas ajudas estão pautadas na escuta ativa no direcionamento e nas perguntas feitas da maneira certa e no momento certo né uma outra coisa para complementar também que você mencionou que você quer ajudar essa moçadinha que está chegando e tem uma moçadinha chegando mesmo mas também tem uma galera experiente que também está chegando e empreendendo então nesses ambientes de startup quando eu falo com muitos dos empreendedores eu vejo que não tem só a galerinha que está acabando de sair da faculdade que tem uma ideia e está tentando implementar tem também essa galerinha mas tem muita gente dos seus 35 a 45 também que saiu da empresa pensou numa ideia nova e está colocando a barriga no balcão vamos dizer assim que é um termo antigo né de barriga no balcão mas que estão executando estão indo para a ação mesmo colocar a ideia em prática e a contribuição dos mentores ela acaba sendo super relevante também para esse pessoal que já tem uma experiência bacana só que a diversidade das experiências e o conjunto de todos é que vai contribuir para o sucesso dele então ter mentores acaba sendo bastante relevante e uma coisa importante também para eles se atentarem é a especificidade da necessidade que eles têm então tem diversos mentores hoje e eles têm especificidades de acordo com a necessidade que o empreendedor está tendo no momento o ideal seria que ele procurasse aquele mentor que pudesse o ajudar que pudesse ajudá-lo naquele determinado assunto naquele determinado tema e aí ir coletando diversas experiências para absorver e para juntar no negócio dele sem dúvida você está certíssimo e esse é um dos objetivos por exemplo eu não conheço a mentores do Brasil só de ouvir falar mas falando pela BIMEN esse é um dos objetivos da BIMEN você congregar diversos diversos mentores de diversas especialidades e a gente ir trabalhando hoje por exemplo até quando eu me inscrevo nos bootcamps do SEBRAE eu embora eu tenha vindo de finanças mas eu eu até me coloco como formação de times porque ele lá ele pede para você escolher em que área você prefere atuar então tudo que é ligado a formação de times é atração de talentos captação de times que é a minha verdadeira paixão finanças eu faço no pontual ah, um cara me conhece sabe que eu vim desse mundo e tal, tal, tal pô Miguel, você me ajuda? aí eu ajudo né mas eu não me vendo e eu tomei uma postura de fazer isso tem gente que acha que eu sou maluco por ter feito isso ah, mas você tem toda uma bagagem não sei o que eu falei cara, você não está entendendo se eu ficar nessa de bagagem eu nunca vou sair dessa e minha e minha parada o que faz meus olhos brilharem são pessoas e negócios negócios que eu digo num aspecto mais amplo tá? num aspecto mais amplo né de de ação mesmo de de pegar e dar daquela viajada quando o negócio vai afunilando você vai especificando mais e aí você vai indo nas áreas mais específicas é finanças, tecnologia papapá aí cada um da sua a minha hoje é é é muito voltado pra isso porque é eu estudei eu me procurei me capacitar nesse um ano e meio pra cá nessa nessa parte eu fiz coaching eu fiz PNL né eu fiz design thinking mas visando justamente é o abordagem do design thinking então tudo meu é voltado hoje pra pra organização pra vamos dizer assim pro organizacional que é onde você tem as pessoas no no centro né e e é aquilo que você falou aí quando você é é um caminho mais difícil porque eu eu tô tendo que me reinventar totalmente não é um pedaço meu que tá se reinventando eu tô me reinventando por completo e é aquilo que você falou embora hoje não não seja dono de startup né eu como mentor como consultor organizacional que sou né é eu tô tendo também que botar a barriga no balcão que ralar que sabe aquela coisa né de você que sabe foi veio de auditoria vai saber né é aquela coisa hoje não tem só negócio de ficar revisando papel de trabalho não a gente vai lá faz papel de trabalho monta né assovia e chupa cana ao mesmo tempo vai lá a gente faz e e vai pra frente do computador faz o excel bola a fórmula cria a máquina faz entendeu então tudo isso né que é uma outra característica do profissional contemporâneo do profissional de hoje que é ter a humildade de reconhecer que não sabe e de que e de que deve aprender né então é eu tô eu tô pra aprender cara eu tô eu sei muita coisa mas também tem um monte de coisa que eu não sei e eu e eu e eu confesso aqui pra você eu tenho um medo mas o medo de ficar velho que você não sabe quando eu digo ficar velho é velho de cabeça eu não tenho medo de ficar idoso eu tenho um orgulho de já ter passado os 40 né da minha história de vida mas então idoso é consequência se você vive muito você fica idoso mas ficar velho é outra coisa você pode ter um cara de 20 anos que é velho é verdade e uma coisa bacana que você mencionou é esta esta visão de que a gente não sabe tudo muitos empreendedores que eu converso na verdade 99% eles estão muito abertos a ouvir e isto é fundamental pra que você consiga gerir uma empresa e levar a empresa pro próximo nível porque humanamente é impossível a gente saber tudo com a velocidade da informação das coisas que estão sendo criadas a gente não consegue saber tudo e ter esta abertura pra receber feedback direcionamento é super importante muito e praticamente todos os empreendedores no que eu falei então uma surpresa super agradável eles estão super abertos a receber a opinião a buscar conhecimento a buscar ajuda conseguir transformar os negócios através da experiência de outras pessoas porque agiliza o processo se ele tivesse que aprender tudo sozinho ia demorar muito quando ele traz o expertise das outras pessoas de fora pra alocar pro negócio dele de diversas áreas de diversas visões isso potencializa demais o negócio ele ganha uma agilidade incrível então este mindset que os empreendedores estão tendo hoje me alegra muito e é muito importante pra que eles consigam evoluir rápido no negócio então é uma coisa muito, muito bacana sem dúvida e é o que tem que ter então assim hoje isso foi inclusive uma das coisas que me motivou a mudar de carreira eu não estava feliz fazendo o que eu fazia aquilo me causava um mal estar tremendo já estava deixando de afetar só a questão emocional estava indo pro físico mesmo né e e assim a o que eu parei pra pensar foi poxa vim com reforma da previdência aí né então a gente não sabe como é que vai ficar o negócio de aposentadoria não vou contar com isso com isso aí filho pequeno pra criar eu tenho dois filhos pequenos né pra eu ter essa sobrevida de mercado eu falei pô eu tenho pelo menos 30 anos aí ou 25 anos né de vida produtiva pela frente isso no mínimo né cara eu tenho duas alternativas ou eu continuo fazendo o que eu tô fazendo me apaixono cada vez e me reapaixono por aquilo que eu faço ou me separo né enquanto é tempo e vou reconstruir vou começar do zero vou começar uma nova relação né decidi me separar né da minha antiga carreira e e casar com uma nova com todos os desafios de um novo relacionamento de um novo de uma nova construção mas também com as alegrias hoje né no meu atual momento eu não tô nem perto por exemplo financeiramente falando de ganhar o que eu ganhava quando eu tava trabalhando eu ainda tô descobrindo muitas coisas ainda não tenho a segurança que eu tinha em termos de direcionamento que eu tinha mas em compensação eu recuperei uma alegria de trabalho e há muito eu não tinha né a ponto de ontem ter postado no linkedin um artigo sobre a segunda feirite né porque até o ano passado domingo pra mim era um tormento né chegava domingo eu já falava nossa amanhã tem que trabalhar e hoje não eu brinco que eu falava assim cara meu estágio tava tão avançado eu falava assim já começava a me dar tremedeira não era nem na musiquinha do fantástico eu já começava a ficar atento quando acabava o esporte espetacular nossa cara acabou o esporte espetacular eu falava pronto acabou o domingo acabou o final de semana eu já começava né já começava a ter calafrio eu falei não isso tem que acabar cara você viver assim é muito ruim é verdade e um dos principais fatores que me fez seguir por este caminho de mentorear startup de entrar no mundo e no ecossistema de startups foi justamente com a alegria que eu sentia ao conseguir ajudar e a transformar o negócio então só por esses direcionamentos por essa visão que eu trazia pro empreendedor o agradecimento a gratidão que ele tinha só por ele comunicar essa gratidão já me dava uma alegria inscritiva e foi este o principal fator que me fez migrar pra este mundo porque se não tivesse essa alegria não faria sentido então esta felicidade que a profissão me traz é o que me mantém nela e que me trouxe pra ela e que me vai fazer ficar por anos e anos isso e você falou uma coisa interessante vai te fazer ficar por anos e anos e não vai me fazer ficar pra sempre pode ser que amanhã você descubra uma outra coisa e você vai pra essa outra coisa e não que a mentoria virou uma vilã ficou ruim não, não é isso você simplesmente descobriu uma outra coisa pô, já vivi tudo que tinha que viver na mentoria agora eu descobri uma outra coisa que me instigou que me desafiou e eu vou pra ela pronto não tem essa coisa de amanhã ou depois se você quiser mudar mas cara você já tem 10 anos como mentor 15 anos e você quer mudar quero qual é o problema entendeu sou muito grato a minha profissão sou muito grato ao meu passado profissional mas eu quero experimentar coisas novas né é como você falou quando a gente está no mundo corporativo a gente usa muito essa expressão eu quero ver como é o mundo lá fora né a gente a gente principalmente quando a gente vem de organizações muito grandes né é a gente tem essa sensação né de que se um dia a gente sair daquela empresa acabou o mundo e muito pelo contrário quando a gente sai delas a gente descobre todo um mundo que a gente todo um mundo que a gente olha e fala assim se eu soubesse que era tão bom e que existia todo esse mundo aqui fora eu já tinha feito isso há mais tempo né existe esse mundo a ser explorado e a gente tem que se preocupar em se manter mentalmente fisicamente saudável pra poder desfrutar dele né exatamente e a gente tem que ser feliz né esse é o grande propósito da nossa vida é descobrir o que a gente gosta de fazer fazer com paixão e fazer o que nos faz feliz exatamente e se a gente contribuir com as outras pessoas a gente possa ver essa gratidão nelas que a gente consiga impactar mais vidas essa felicidade só cresce e cresce e cresce então trazendo esse contexto pra dentro da vida nossa com o mundo e do empreendedor também o negócio tem tudo pra prosperar certamente tava conversando ontem com a minha irmã olha como que são engraçadas as coisas né eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu oito anos mais velha do que eu ela foi executiva de uma distribuidora de produtos para a saúde durante muitos anos também saiu e virou coach e mentora né e consultora a gente tava conversando ontem no almoço né que a gente eu essa semana eu fui eu comemorei 14 anos de casado semana passada né e eu fui jantar com minha esposa naquele shopping cidade jardim né e a gente tava vendo lá uma loja de abute umas bolsas lá de 10 mil reais e tal e ontem eu tava conversando com minha irmã que eu falei a gente tava naquela questão né mas se você tivesse dinheiro pra comprar você compraria? não compraria? e a conclusão que eu cheguei foi assim cara eu não recrimino quem compra quem pode comprar dá uma bolsa de 10 mil reais né um vestido de 15 mil sei lá mas é que eu acho que a gente tá caminhando pra um mundo onde isso vai ser tão demodê né que que isso talvez continue existindo como nicho como sempre tenho mas cada vez mais as pessoas vão começar a se questionar mas peraí por que que eu vou pagar 10 mil reais numa bolsa? o que que tá por trás dela? será que esses 10 mil justifica toda uma cadeia produtiva por trás? que gera renda e emprego pra ou pra tantas famílias? né e por que que eu tava com essa reflexão? né porque só na semana passada eu fiquei sabendo de 3 casos e um deles eu visitei a um cara que tem uma fábrica nos jardins esse cara ele faz sapatos com algodão produzido de uma cooperativa na Paraíba que estava desativada uma comunidade que estava totalmente relegada a viver na miséria isolada esse cara foi lá e e recuperou máquinas é colocou máquinas que estavam há 6 anos sem sem trabalhar pra trabalharem colocou mulheres que em situação de risco pra trabalhar num sistema de cooperativa né então não tem vínculo com ele é um sistema de cooperativa e esse cara ele veio do mercado de luxo né uma empresa chamada linking dots fabrica calçados femininos as as estampas dos sapatos são feitas por artistas plásticos que por artistas designers que mandam os projetos pelo site e uma vez que o projeto é aprovado esse artista ele ganha uma etiqueta que vai no sapato com a foto dele e o nome e ele ganha um percentual sobre a venda desses sapatos né as caixas são feitas de plástico reciclável a partir de aparas e sobras de aparelhos de barbear e outros materiais plásticos enfim ele movimenta o solado é feito em novo hamburgo no rio grande do sul um polo que também estava em crise né por conta da concorrência chinesa ou seja e um sapato que é feito todo em estado de arte no todo custa na faixa de 350 reais eu mostrei pra minha esposa porque ela é louca pro sapato como 99,9% das mulheres né então ela nossa que lindo e tal e eu comecei a explicar e ela virou pra mim cara eu pagaria 350 reais por um sapato desse com prazer com prazer porque não é um preço absurdo não é nada e tem toda uma sabe e aí tem dois outros casos que são dos Estados Unidos da Califórnia o de uma mulher que faz mochilas a partir de sobra de roupa do corpo de bombeiros e de uma outra que faz mochilas também a partir de lona de sobra de lona de outdoor então você tem aí questão de preocupação com o meio ambiente tudo assim a preços acessíveis né nenhuma bolsa nenhuma mochila é igual a outra porque é feita com sobra de material né você emprega pessoas enfim tem toda uma causa por trás duas coisas super relevantes nisso que você falou primeiro é a causa que está por trás dos produtos das soluções oferecidas e outra é a história que você conta do seu produto do seu serviço da sua solução quando você atribui uma história você cria conexão emocional com o cliente e isso faz com que a sua esposa ela queira pagar mais pelo sapato que as pessoas queiram pagar mais pelas bolsas produzidas lá nos Estados Unidos então a história ela vai trazer o aspecto emocional junto com uma causa que a empresa defende isso te possibilita dar uma outra uma outra roupagem ao produto e uma outra percepção de valor daquele produto então são duas coisas super relevantes quando a gente fala de pricing e de posicionamento de marca que é justamente fazer isso através de história fazer isso através de uma causa bem relevante por trás e estudar um direcionamento de valor completamente diferente é o famoso não venda preço venda valor né exatamente então você tem um valor agregado daquilo o preço passa a ser uma consequência quando não detalhe né é isso mesmo então tem tem tudo isso isso é isso que eu falo há um ano atrás eu saí do mundo corporativo oficialmente eu já tava numa transição eu saí em dezembro do ano passado há um ano atrás era impensável tipo essa fábrica que a a sede da empresa da Lincoln Dots fica ali nos jardins né é um amigo meu que que a gente também tá desenvolvendo um trabalho junto que é um trabalho muito interessante que é o de que é o da da transformação digital humanizada né que é pegar a transformação digital e colocar uma série de elementos como o principal deles é o ser humano mas você tem outros que a preocupação com o meio ambiente o propósito tudo isso atrelado a um processo de transformação digital né é então a gente tá trabalhando também com esse projeto e e e a gente foi lá ele a gente ia pra uma outra reunião ele cara você se importa de ir ali comigo eu tenho que gravar uma entrevista vamos lá eu falei bora vamos nessa quando que é um ano atrás eu tô trabalhando nas empresas que eu trabalhava eu ia ter a possibilidade de conhecer um negócio desse até tinha né às vezes ia eventos e tal acabou ali voltava pro meu mundo ali e vamos lá vamos resultado resultado e problema e problema e problema resolve daqui resolve dali e eu comecei a me questionar eu falei cara qual o sentido disso tudo né e hoje eu vejo muito mais sentido no que eu faço com certeza essa sensação de sentimento de uma coisa boa quando você acorda que você consegue contribuir e isso te dá uma satisfação é fundamental no nosso dia a dia exatamente cada vez mais as pessoas estão buscando isso exatamente Miguel acho que deu mais de uma hora de de reunião de bate-papo queria agradecer por você ter disponibilizado esse tempo pra gente bater esse papo como eu falo eu tô aprendendo então toda oportunidade que eu tenha é sempre eu vi o seu currículo né então sempre que alguém com com seu background com seu currículo me chama pra trocar uma ideia pra conversar pra mim é uma honra um prazer e uma oportunidade de criar uma conexão é frutífera né uma conexão que 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 possa quem sabe aí render frutos positivos para ambos os lados no futuro então sempre é uma oportunidade de aprendizado e crescimento pra mim com certeza tá bom Augusto outro tchau 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 e com isso finalizamos nosso primeiro papo de mentor uma série de vídeos e bate-papos com mentores que estão contribuindo para o ecossistema de startups do Brasil e do mundo fique ligado se inscreva no canal e logo logo teremos mais um papo de mentor grande abraço até a próxima